Oferecimento Lave e Leve E agora eu vou conversar um pouco com a Adriana Santana e Tony Gomes Eles que são representantes da empresa Bora Bora aqui em Fortaleza Adriana, como funciona a distribuição da Bora Bora aqui no Brasil? Pois é, nós temos que iniciar o processo falando que a empresa tem 10 anos no Brasil Nós somos do Rio Grande do Sul, já estamos aqui no Nordeste faz algum tempo E fizemos, trabalhamos com calçado do Espírito Santo até o Pará Toda a costa brasileira a gente vem fazendo Existe um modelo que é mais vendido aqui no Nordeste Que se parecia dos outros estados? Tem sim, a gente tem um modelo que é bem específico Que caiu na graça de todo mundo, que é a Suel Então, esse modelo tem tido uma saída, uma aceitação muito boa É um dos modelos que a gente tem como campeão de venda da nossa linha E para quem gostou dos produtos, para quem quer entrar em contato, como é que faz? A gente solicita que entre em contato com o shopping aqui na região Tem várias lojas também, o Tony pode dizer melhor, porque ele está atuando melhor conosco aqui no Ceará Bom, tem as grandes surfshops aqui de Fortaleza que estão vendendo Bora Bora Entendeu? Pode ir em todas que tem Bora Bora Muito obrigada então E para você que quer saber mais sobre moda, beleza e saúde, acesse upmoda.com.br Agradecimento ao Flax Cabreleiros e aéreos pelo meu look Oferecimento Lave Lave